Fecha, pronto. Vai conhecer. Se você conhecer, você fecha. Olha, juiz do Piauí morreu vítima de afogamento na praia de Pitimbu, no litoral sul da Paraíba. Quero que você acompanhe junto comigo, por favor. Morreu na manhã desta quarta-feira o juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, Diego Ricardo Melo de Almeida. Ele estava internado no Hospital de Emergência e Trauma, senador Humberto Lucena, em João Pessoa. Depois de ter sido vítima de um afogamento em Pitimbu, litoral sul da Paraíba, na terça-feira. Conforme informações do TJ, Diego tinha 40 anos e atuava como juiz na segunda vara da comarca de Pedro II. Ele era integrante da magistratura piauiense desde 2013 e trabalhou em comarcas como Cristalândia do Piauí e Landre Salles. O TJ Piauí lamentou a morte e prestou solidariedade. Que tristeza, né? Mais um caso que a gente traz aqui no programa. Eu, particularmente, nunca gostei, sabe? Eu não gosto de água. Eu tenho até um amigo que diz assim, eu não gosto de entrar em uma água onde eu não vejo os pés tocando no chão. E por muitas vezes você vai para um mar, acha que pelo fato da água estar na barriga, você não vai se preocupar e não vai correr risco nenhum. Mas o mar é muito traiçoeiro, né? Eu tenho medo, não gosto.